Está valendo! Acerto! Acerte o seu aí que eu arredo tudo! Olha só a estilingada que ele deu na cabeça do menino! Brincadeira! Pelas barbas do profeta, mexe o capim na orelha dos santos! Barcos, ele, o pirata, balançou a rede! O barbante está gemendo! Tu é muito melhor que eu! Muito melhor! Não, velho! Lamba a bola aí, perdão! Não, sério! Tu é muito melhor que eu!